Então, dando seguimento aqui à questão do planejamento, os tipos, os níveis, a gente estava falando agora dos níveis, esse é o quarto vídeo sobre esse tema, a gente já tem outros vídeos aqui no canal sobre planejamento de outras épocas aí, outros vídeos de outras épocas, mas esse aqui é o quarto vídeo que a gente está comentando já nesse modelo, seguindo essa apresentação aqui, lembrando que esse é um vídeo para conteúdo para concurso, uma noção básica de currículo, aliás, de planejamento para concurso, não necessariamente ensinando como fazer um planejamento educacional, muito menos curricular, ou então planejamento de ensino, é mais voltado para essas ideias da questão de prova que cai muito em prova. Vamos lá, então no vídeo anterior falamos sobre planejamento educacional, vai estar na descrição aí desse vídeo também essa sequência, tá bom? Vou colocar na mesma playlist. Hoje a gente vai estar falando sobre o planejamento curricular, então só resumindo aqui, só voltando para a gente pegar o norte, né, fazendo aqui, aplicando uma técnica de um pensador chamado Hei Bach, que fazia essa ligação do conteúdo anterior, aquela coisa toda, na aula anterior estudamos isso e tal, para a gente dar uma sequência. Beleza, vamos aqui. Os níveis de planejamento se dividem dentro do contexto escolar em planejamento educacional, planejamento curricular e planejamento de ensino. Já falamos do educacional, agora vamos estar falando sobre o de ensino, beleza? Então, aliás, o planejamento curricular. Já falamos do educacional e agora estaremos falando do planejamento curricular. Esse planejamento, ele formula objetivos educacionais, certo? Esses objetivos educacionais, aqui na parte do currículo, no currículo é que aparecem as disciplinas, então você tem um planejamento geral. Nós queremos chegar em 2024, suponhamos que estamos em 2014 e vamos aí no plano da educação, plano nacional ou qualquer outro tipo de plano, enfim. Vamos pensar no objetivo nacional de 10, 5 anos. Então, em 2024, queremos chegar que o aluno aprenda isso, isso e isso, assim. Ele tem essa cabeça. O tipo de aluno que a gente quer, o tipo de pessoa, o tipo de cidadão, é uma pessoa que pensa desse jeito, beleza? O que a gente faz? A gente vai para o planejamento curricular. Para que essa pessoa, esse cidadão, em 2024, ele tenha essa mentalidade que a gente está querendo, o que a gente vai precisar ensinar para ele? Então, primeiro que você estabelece o que? O objetivo. O objetivo sempre é o mais importante do que o conteúdo, tá bom? Então, o objetivo é o primeiro passo. Então, queremos que em 2024, repetindo, esse cidadão tenha esse pensamento. Pronto, beleza. O que a gente deve ensinar para essa pessoa? Aí entra a questão do planejamento curricular. O que deve ter nessas aulas? Quais são as disciplinas? Quais são as áreas de conhecimento? Para que ele fique assim. Beleza, a gente quer um aluno mais pensativo, isso, reflexivo e blá, 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 e joga filosofia, sociologia, história, crítica, geografia crítica, mais assim, nessas linhas marxistas, né? Nessas coisas. Beleza, é isso que a gente vai fazer. A gente quer mais um técnico, então joga mais disciplina técnica, joga para isso e tal, ele vai pensar como um técnico, beleza. O que a gente quiser, a gente joga o conteúdo lá e vai dar certo. Tranquilo? Entenderam essa parte aí? Só mais uma questão. Então, esse planejamento curricular é exatamente aquela escolha daqueles conteúdos, daquela disciplina, aquelas coisas todas lá, beleza? Esse objetivo, esse planejamento curricular, ele termina aqui formulando objetivos educacionais, objetivos para educação. Então, ele segue guias curriculares oficiais. Ou seja, a gente vai fazer um planejamento curricular, por exemplo. A gente vai só pegar o planejamento que veio de uma secretaria, sei lá, que veio do federal e aplicar no estado diretamente. Não, a gente vai fazer as adaptações para a nossa realidade, não mudando totalmente, mas aquilo que é possível ser mudado vai ser mudado para se adequar à nossa realidade. Digamos que, sei lá, no ensino, na questão, alguma disciplina lá, fosse falar de uma coisa que era lá do sul e o aluno lá do nordeste não entendesse coisa nenhuma daquilo. Então, se for permitido por lei, você tem como adaptar algumas questões ali do currículo para a sua realidade. Aí, você vê que esse planejamento curricular que a gente está falando, ele segue guias curriculares oficiais. Ou seja, recebe uma ordem que vem de cima e aqui no nosso contexto a gente vai adaptar para a nossa realidade. Mas seguindo ainda, sendo de certa forma direcionado por esses guias curriculares aqui oficiais, não fugindo totalmente. Aí, a questão da adaptação, adapta-se às situações concretas. É o que eu estou falando aqui. Você recebe um currículo que vem lá de cima, de cima para baixo, como os professores gostam de falar. E aí, você vai adequar esse currículo às situações concretas que você realmente está vivendo, que é o objetivo daquela comunidade. Então, aqui, esses objetivos adequados de acordo com o objetivo do aluno, o objetivo da família e o objetivo da comunidade. Ainda que talvez na escola, aliás, nem em todas as escolas possam não acontecer isso, mas em termos de concurso, você vai sempre para aquilo que é a teoria. Aquilo que é o correto dentro da teoria, tá? Não vai ficar debatendo na prova se aquilo ali é feito na escola, na sua escola, se não, mas não. Vai fazer exatamente isso. Assim, esses objetivos são sempre do aluno, os objetivos da família e os objetivos da comunidade. Ou seja, mesmo recebendo um currículo que é oficial, que vem de cima para baixo, se for em termos de município, talvez que venha de uma secretaria estadual, coisa desse tipo, e por aí vai. Se for do estado, talvez de uma ordenação aí do Ministério da Educação. Então, se for internacional, do desejo de uma instituição internacional. Então, esse currículo, ele deve... Deixa eu ver aqui um problema. Esse currículo, na verdade, ele deve ser adaptado aqui às situações concretas. Tranquilo? Então, só saindo aqui das questões concretas para a gente já avançar nessa questão aqui. Então, beleza. Esse aqui é o basicão da questão do currículo, né? Questão do currículo, do planejamento curricular. Você vai receber um pacote, um programa de cima para baixo, e você vai adaptar as suas realidades baseada no objetivo. Ou seja, o objetivo sempre é do aluno e nunca de outras pessoas. Deve focar-se no objetivo do aluno. Mas, mesmo assim, a gente tem aquele objetivo geral do país, na educação. Do tipo de homem, do tipo de cidadão que aquela sociedade quer. E aí, diante disso, a gente vai observar que, diante desse pensamento objetivo geral, você vai adaptar a sua realidade ali para isso. Beleza? Se gostou do vídeo, deixe um comentário. Se inscreva no canal, dê um joinha. Verifique se você está ativo aí, apertando o sininho e conferindo aí, tá bom? Para que, às vezes, o YouTube não consiga entregar. Se eu fui claro na explicação, deixa aí o que você achou. Se realmente eu consegui passar o basicão aqui da coisa. Até o próximo vídeo aí sobre planejamento de ensino. Fui.